A Polícia Rodoviária Federal informou que o trecho do desvio do quilômetro 96 da BR-262 em Abre Campo foi reestabelecido na noite desta quarta-feira. O trecho agora funciona por meio de um desvio ao lado do traçado original da rodovia. Até então, constava que o local estava como interditado, já que não era reconhecido oficialmente o desvio feito por empresários e pela Prefeitura de Abre Campo. O trecho da rodovia cedeu no dia 24 de janeiro deste ano. No traçado antigo da pista, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, trabalha na estabilização da encosta e da restauração do pavimento.